Olá, salve, salve! Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas aqui ao Conversão sobre Porto na Estrada. É um prazer tê-lo aqui com a gente, aqui acompanhando, pegando essa carona. E hoje a gente vai fazer aqui um trajeto aqui diferente, vocês vão poder acompanhar aí, claro que a gente vai estar fazendo os ajustes na edição, mas a gente está aqui na Soledade, Rua da Soledade, no centro do Recife e estamos seguindo para Cabedelo. Vamos até Cabedelo, a gente vai gravar para vocês aí o trajeto. E eu agradeço aí a companhia de vocês aí com a gente, está participando, está interagindo, compartilhando, divulgando esse nosso trabalho. É assim, não custa nada, né? A gente vai ali resolver um assunto ou outro e trazer para vocês aí um pouco da rotina, para quem não conhece. Só basta acelerar o vídeo, acelera o vídeo, que aí não cansa muito. Agora acabei ficando em cima da faixa do pedestre. É um dos trânsitos horríveis aqui do centro da cidade. Como toda metrópole, o trânsito é sempre complicado, né? Vamos seguindo em frente aqui, estamos na Rua da Soledade. Eu quero agradecer aí o seu prestígio, né? A sua audiência, né? A sua participação, a sua interação. Hoje eu tenho parcialmente nublado aqui com algumas pancadas de chuva. Rapaz, é uma coisa que eu não entendo aqui em Recife, gente. O pessoal não tem seta, né? Vai parar, não liga a seta, depois quando para, liga o alerta. Ah, esse aqui já tem seta já. Deve ser um modelo diferente, né? É, esse aí é o Governo Municipal de Catende. Catende, Zona da Mata, né? Também uma área de muita cana-de-açúcar, né? Então, seguindo aqui, nessa nossa jornada, a caminho de Cabedelo. João Pessoa, né? Na realidade, né? Paraíba, né? Cabedelo é um município do estado da Paraíba, faz parte da região metropolitana de João Pessoa. É a região portuária, né? Porto de Cabedelo. Recentemente estive lá e é um porto muito bem cuidado, muito bem administrado pela doutora Gilmara Tenore, né? Tenore e Timóteo, agora deu uma dúvida. Mas a doutora Gilmara está sempre atenta, né? E vem aí dando uma qualidade maior aí ao porto de Cabedelo. Um porto muito, muito legal de trabalhar. Seguindo em frente aqui, passar aqui pela... Aqui na região aqui das universidades, tem a Universidade Católica aqui. Vamos pegar a Rua do Príncipe, né? Aqui era a minha jornada toda semana. Um pouco mais de... Há quase 30 anos, né? 30 anos atrás aqui eu tinha esse trajeto aqui. Trabalhava no banco e... E fazia o curso no SENAC. Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, né? Essa daqui na frente aqui da Universidade Católica de Pernambuco. Antes da ampliação, né? Dos cursos superiores, né? Era um sonho, era um desafio, né? Estudar na Católica. Essa daqui é a Rua Afonso Pena. Da direita, todo o complexo, né? Universitário da Universidade Católica de Pernambuco. Não podemos deixar de falar... Não podemos deixar de falar em Porto, né? Sem falar no que... Envolve a região, né? Tudo faz parte da cultura. Pegando esse trânsitozinho meio complicado, né? O importante é que a gente pegue a rodovia, a APR 101 Norte, para que possamos ter acesso a João Pessoa. Muito obrigada! Tudo faz parte do limite. Que bom ter você aqui com a gente, aqui fazendo aqui essa, a idade de carona, né? Estamos aqui na H&M, acho que aqui ainda é, né? Na realidade a gente tá passando aqui, o interessante é que você tá vendo aqui a sua direita, que é o shopping, né? O shopping Itacaruna, né? Parte dele é em Recife e outra parte. Você vê aí como é que é, tá entrando aqui já no município de Olinda, terra do frevo, terra dos bonecos gigantes, terra do homem da meia-noite. Sempre bom estar participando da cultura da sua região. Valorize, né? Valorize a cultura da sua região. Isso é muito bom, gente. É muito bom mesmo assim você ter esse, essa mentalidade, né? Veja o que tem de bom na sua cidade, veja o que tem de bom no seu bairro. Valorize o time da sua cidade. Ah, mas ele só perde, não interessa. Vista a camisa da... O nome da sua cidade, vá torcer, vá apoiar. Dependente se é futebol, se é vôlei, se é... Dama, dominó. Vamos pegando aqui a perimetral, né? A conhecida PE15, né? Aqui a gente já vai sair. Isso aqui é uma rodovia estadual. Que dá acesso... APR-101 Norte. APR-101 Norte. APR-101 Norte. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Talvez se vier aqui por dentro da cidade é complicado hein? Estamos aqui na perimetral chamada P15 Uma rodovia estadual Uma rodovia estadual Que porta aqui os municípios de Olinda E Paulista E você acaba saindo lá em Abreu e Lima, já na BR-101 Norte. Isso aqui seria menos complicado se o projeto do Arco Metropolitano saísse do papel. Ao projeto do Arco Metropolitano, em que essa via expressa dela seria construída, portaria a passagem dos ferículos de cargas, dão acesso ao que vão para a zona da Mata Norte, Fatoral Norte, onde fica localizada a zona da Mata, a fábrica da Jeep, da Fiat, Chrysler. Também em outros empreendimentos que tem ali na região, que se tem custado de uma pessoa também, facilitaria o acesso. Enquanto não tem, temos que ficar aqui nesse trânsito aqui um pouco complicado. Agora deu uma melhorada. Eu vou seguindo em frente aqui na Perimetral. Aqui também você tem acesso às praias do Litoral Norte. Praia da Conceição, Maria Farinha, Janga. Carne de faca, é uma praia. Aqui já está em Paulista. Então já estamos aqui. Parece que um fluxo melhor do que a gente estava enfrentando lá atrás. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos aqui de volta Lá com vocês aqui, obrigado por estar de carona aqui com a gente No Conversão sobre Portos Na estrada Fazendo pra vocês aqui O nosso percurso aqui pra cabedelo Estamos aqui no município de Abreu e Lima Já estamos aqui na BR-101 Norte Aqui sempre foi complicado Sempre é complicado o trânsito aqui Então, requer muita paciência Requer pra quem trabalha no horário Uma boa programação de tempo Porque infelizmente Não temos opção Não tem como cortar de outra forma não Tem que passar por aqui Todo o tráfego Que vão pra As indústrias As empresas aqui do Do litoral norte Da Mata Norte Tem que obrigatoriamente passar por Abreu e Lima E realmente esse trecho é um trecho que você perde muito tempo Muito tempo mesmo no trânsito Você passa por dentro da cidade, gente Isso que eu falei, né Com o arco metropolitano você iria reduzir muito, muito, muito Esse trânsito Esse trânsito Dentro da cidade Você ganharia bastante tempo aí Até o seu destino Que vai pra Pro litoral norte Pra Mata Norte Que vai pra João Pessoa Pra Cabideiro E seguindo em frente, né Porque a BR-101 Norte Ela vai até Vai em cima no norte Ela sai cortando aí Os estados do nordeste Continuamos aqui na nossa rota O caminho de Cabedelo O estado da Paraíba, né Região metropolitana de João Pessoa O município de Cabedelo Pegando trânsito aqui A gente já passou de Abreu e Lima, né Vocês acompanharam aí Teve um probleminha de gravação Teve um aquecimento aqui da câmera Que acabou interrompendo, né A nossa gravação Mas Foi pouca distância, né Não perdeu muita coisa, não Então a gente segue aqui A caminho Da Paraíba Aqui pela BR-101 Aqui dentro do município de Cruz de Rebouça Aqui a gente vai, né Pra ilha de Itamaracá Você pode ver como é que o trânsito é pesado, né A gente aqui vai pra Itamaracá, né Também Quem conhece, né Quem curte também Tem a música, né Que vende bastante, né A Praia de Itamaracá, né Música de Reginaldo Rossi Mas vamos lá O negócio não é cantar, né O negócio é seguir caminho Até a Paraíba, né Pegando aqui Essa rodovia aqui A BR-101 Norte E a gente vai, né Cruz de Rebouças Igarassu Itapsumba Seguindo aqui Trazendo essa carona Pra você aí E a qualquer momento A gente vai aí Interrompendo Pra trazer alguma informação Pra você Música de Reginaldo Rossi Toda essa extensão aqui Você pode observar, né Um trânsito bastante pesado Não só pelo peso das carretas Mas também Pelo acúmulo de veículos E seguindo aqui Na nossa rota Aqui nesse ponto, né A gente tem 97 km de distância Para João Pessoa Aparentemente perto Mas é um perto Que se torna longe Pela complicação do trânsito Deslocamento de Recife Somente pra quem sai De Recife Até O Estado da Paraíba, né O município de João Pessoa Cabedelo A gente tem hole E aí E aí E aí A BV, né? A fila de baleões, rodas lombadas, segurando o trânsito. Vamos seguindo aqui, conversando sobre portos na estrada, chegando no município de Garaçu, onde você tem acesso a Itapsuma, Itamaracá, Forte Orange. Aqui também tem o projeto do peixe boi, né? Projeto aí, tem a frente da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Garaçu tem muita história. Bem, seguindo aqui à esquerda, né? Vamos pegar aqui a Real BR-101 Norte, né? Se tivesse indo à direita, iríamos para Itapsuma, iríamos para Itamaracá. Então, aqui a gente já vai pegar aqui a BR-101, a Real, né? Com cara de rodovia e a gente consegue imprimir uma velocidade mais constante, né? É aí que nos dá aí mais desenvoltura para chegar no nosso destino. Já que a gente vai pegar o trânsito também na entrada de João Pessoa, a caminho de cabideiro. aqui, né? Vamos passar por todo esse processo aí. Os motoristas desatentos, né? É importante observar que há vários radares de velocidade. Esse percurso aqui da BR-101 Norte. Alguns sinalizados, outros não. É bom estarem atentos. De vez em quando eu esqueço. Talvez o freio em cima. Dizem que a pressa é a inimiga da perfeição, né? Porém, tem perfeição que requer pressa. A gente tem que correr aí para entender o horário aí das atividades, das obrigações. A gente vai estar trazendo lá no canal Conexão MTZ, né? Aqui no canal, na realidade. A gente vai estar trazendo aqui no canal a rota da cerveja. que é o malte, a cevada que chega pelo porto do Recife. Abastece aqui o polo cervejeiro aqui em Guaraçu e Itapsuma, essa região aqui. A gente está chegando aqui em Itapsuma. Então, está entrando aqui no polo cervejeiro, aqui onde tem três grandes indústrias de cerveja. Tem a Ambev, tem a Petrópolis e tem a Heineken. Está aí montando aí os... Mas em breve a gente vai estar trazendo no canal aí a rota da cerveja. Aqui à esquerda, não sei se foi possível. Se vocês observarem, tem aí a Heineken, né? Mais à frente, aqui à direita, a cervejaria Petrópolis. Vamos observar aqui, à nossa direita. A fábrica da cervejaria Petrópolis. Para quem gosta de cerveja, estamos em um bom lugar, hein, gente? Eu gosto, sim, gosto de uma cervejinha. Hoje eu vou mais pela qualidade do que pela quantidade, viu, gente? A gente está chegando a uma certa idade que a gente vai sendo mais crítico. Não sei se é possível observar, mas à direita, lá no alto, vocês podem observar. A Ambev. A Ambev. Uma das... As etapas da fábrica da Ambev, que é a maior que tá ligado. Vamos seguindo aqui BR-101, o caminho da Paraíba. Prazer ter você aqui com a gente, de carona, com a nossa conversão sobre portos na estrada. Sandrine Fulya... Caronaście... Arregue Católico... Arregue Católico... Haricotas de collaboration. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A gente ainda está aqui chegando no município de Goiânia. Goiânia. É Goiânia de Goiás. Goiânia. A Tata Norte do estado de Pernambu. A gente está localizada na fábrica da Jeep. Seguindo aqui em frente, pegou o trânsito ali atrás por causa de um reparo na pista. Vamos lá. Seguindo na estrada aqui, é a RCTU Norte, a caminho da Paraíba aqui do Porto de Cabeteu. Ele está aqui em Garaçu, não sei se é Garaçu, eu não conheço essa região aqui, entre Botafogo e Goiânia. É Itapesuma, o limite de municípios. A gente estava em Itapesuma, estar na estrada também é cultura, também é aprendizado. Agora sim, estamos em Goiânia. A gente está em Goiânia. A gente está em Goiânia. Para observar a direita, eu acabei precisando atender uma ligação e acabou ficando perdido esse prazo aí. aqui, mas aqui à direita é onde fica a fábrica da Jeep. Então, dá o retorno aí no vídeo e vocês vão acompanhar a onde fica a fábrica da Jeep. Fiquemos em frente, vamos lá. BR-101 Norte, né? Avenida... Avenida não, né? Rodovia, né? Com o governador Mário Covas. Também conhecida como BR-101 Norte. Está chegando aqui no município, né? A gente já está em município de Goiânia, né? Mas vamos passar próximo ao centro, na cidade de Goiânia, que faz fronteira aqui com a Paraíba. Muito prazer ter você aqui com a gente, né? Com a gente carona aqui acompanhando o nosso trajeto aqui a caminho do porto de KVT. Seguimos em rota aqui na BR-101 Norte, a caminho da Paraíba. Passando aqui, próximo aqui, a entrada do centro, para o centro de Goiânia, para a cidade de Goiânia, você vai achar alguns restaurantes, né? A parte de hotelaria. Uma curiosidade, né? Que muitos trabalhadores da fábrica da Jeep moram aqui em Goiânia. Uma boa parte também mora na João de João Pessoa. E na região metropolitana de João Pessoa, principalmente as pessoas de gestão. Porque, por incrível que pareça, né? De João Pessoa para a Jeep, bem mais perto do que mora em Recife. Menos complicado, né? Mas perto entre aspas. Menos complicado. Vamos seguindo. Nossa roda. Vamos chegar aqui, próximo à divisa. Vamos chegar aqui, próximo à divisa. Vamos chegar aqui, próximo à divisa. Com o estado de Pernambuco, com o estado da Paraíba. Aqui à direita fica a Hemobras, né? Fica também a fábrica de equipamentos planos, né? A Bivix. Com as indústrias aqui. A Bata Norte, aqui do estado de Pernambuco. Chegando muito próximo aqui já da divisa. Bom dia mesmo. Tem uma definitely structura de estimula, né? Espeitosem-l工fe, né? A hinges de ensino e caráctas ter tempo e por meio tempo ficando de estipada. Nós não estamos a ter estado para determinar o que os dentais em Corra. Bemатель unbelievable por aqui Que são um Détalista Chegando aqui na divisa de Paraíba com Pernambuco Estamos agora na Paraíba, gente Vamos lá, caminho de cabedeiro Mostrando pra vocês aqui O percurso Aqui tem atividade, né, entre os portos de Recife, Suá, Cabedeiro Aqui tem alguma atividade em específico Olha aí, pra quem não conhece, gostaria de conhecer Esse caminho ali, seguido ao porto de Cabedeiro, né Conversando sobre portos na estrada Estar aqui trazendo pra vocês esse percurso Agradeço que você está aqui de carona com a gente Acompanhando Esse nosso trajeto E aí 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 Seguindo aqui a nossa rota pra Paraíba aqui Então já estamos na Paraíba, né Pra João Pessoa, pra Cabedeiro Passando aqui pelo... Acho que é o município, né Distrito de Ariandra Bem conhecida Bem conhecida como Mata Redonda Aqui é a nossa saga Nossa rota aí Obrigado por sua carona Você está aqui com a gente Eu falei, né Quanto mais gente de carona aqui Mais estável Estável fica o carro, né Pra gente correr Mais leve fica Além disso Está bem mais econômico Compartilhem Divulguem O nosso Convenção sobre Fotos na Estrada Temos alguns episódios já publicados no canal Acessos para a Suave Fizemos um acesso para Recife Via Durante o Carnaval, né Olha aí, pessoal Nossas amigas torres aqui, ó Isso aqui são tramos São tramos de torres eólicas É, rapaz A estrada está cheia dela por aí Vamos passeando Vamos continuar aqui a nossa rota A caminho da João Pessoa, Cabedeiro Ó, aí está chegando aqui do município de Conde Região Antropolitana de João Pessoa Daqui a pouco estamos lá em Cabedeiro Aqui eu vou trazer para você Esse nosso percurso aqui Vamos Vem em frente Compartilhem Divulguem Se você não é inscrito no canal O que é que falta para se inscrever Não custa nada Também não custa nada Dá aquele like É, tá aí Dá like Vamos em frente Pessoal, mais à frente aqui Vamos dar de encontro com mais um tramo aqui Do percurso aqui Vamos passar aqui, ó Um carro batedor É, e aqui Mais um tramo Pessoal da Santini aqui fazendo esse transporte Mais um tramo aqui na frente Mais um tramo aqui na frente para poder fazer É, esse levantamento inicial, né Enquanto Segue o fluxo, né Existiu a regra de tráfego nas rodovias Equipargas Equipargas com excesso de petragem, né Tanto de comprimento como de largura Principalmente largura, né Porque ela invade, né Uma faixa ou outra Em algumas manobras Então é necessário O uso de escolta, né Também a gente chama de batedor Seguindo aqui a nossa rota Até o porto de Cabedelo Até lá a entrada, né A gente não vai acessar o porto Mas eu vou mostrar para vocês Até a gente chega lá De uma vez agradeço aí A interação de vocês A participação de vocês Podem ver aqui no ponte Aqui tem Mais à frente ali À esquerda, né Algumas Algumas torres De pequeno porte Para que vocês possam observar São torres de pequeno porte São gigantescas, né E eu estou aqui Na beira da estrada E passando aqui Pela divisa agora Entre a Leandra E o Ponte Essas torres eólicas Que ficam aqui posicionadas A fabricante dela É só a Suzilon, né Suzilon São pais pequenas A cura também baixa Em relação aos projetos Que temos hoje em dia Mas vamos seguindo em frente aqui A gente já está aqui O João Pessoa, né Aqui em frente Vocês estão vendo o viaduto Esse viaduto ali À esquerda Leva para Bahia O município de Bahia E descendo para a direita Ele vai Para João Pessoa Cabedelo É o caminho que a gente está seguindo aqui Agora Pegando a rota Para Cabedelo Vou pegar aqui agora A BR-230, né A rodovia BR-230 Que leva até o Ponte de Cabedelo Então é uma rodovia federal É, então Vamos seguir aqui Pela rodovia Antônio Maris, né Isso Exatamente Governador Antônio Maris Seguindo nossa rota aqui Para o Porto de Cabedelo Vocês vão ver como é que É o caminho aqui Que o povo vai ser sobre portos na estrada Está fazendo Trazendo vocês de carona aqui Muito obrigado Pela sua audiência Pela sua participação Você Gostar do nosso trabalho Não é inscrito no canal Se inscreva Dá aquele likezinho aí Que ajuda A divulgar o nosso trabalho Vamos De frente Partindo aqui A caminho Desse trecho aqui Que a gente está saindo Até lá Dependendo do trânsito Leva em torno de 20 A 25 minutos Seguindo em frente Aqui na nossa rota Aqui A caminho Obrigado Obrigado você Vamos embora Comenta A Comenta patents Queue 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 cloth E Queue suspicious Quue Queue 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 A CIDADE NO BRASIL Continuamos aqui na rodovia BR-230, caminho do ponto de Cabedelo. Essa rodovia também tem vários pontos de controle de velocidade. A gente está aqui ainda em João Pessoa. Existem alguns... Os grandes mercados aqui na região. Recentemente, essa rodovia passou por um trabalho de modernização com alguns viadutos, os pontos de retorno. Vocês vão ver aí na sequência, durante a nossa viagem. Obrigado. Você está aqui de carona com a conexão MTZ, conversando sobre portos na estrada. Estou trazendo para vocês aqui Cabedelo. Como a gente chega lá, né? É que é fácil sair de Recife e vir a Cabedelo. Vamos embora. Vamos seguindo aqui a nossa rota. Tchau. 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 É sempre um prazer ter você aqui. Tchau. 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 Seguindo aqui a questão, já estamos na cidade de Cabedelo. Tchau. Tchau. E a cidade que tem como referência o porto e as empresas da região que tem a grande importância na geração de emprego, além da pesca, existe também muitos profissionais da área de marítima residentes aqui em KBT. Vamos seguindo em rota, estamos perto da entrada do Porto de Cabedeiro, enquanto isso vocês vão apreciando o acesso, apreciando a cidade, cidade bastante movimentada, mas não deixa de ter aquele aspecto interiorando. Você que está acompanhando aqui o nosso conversão sobre portos na estrada, não esquece de compartilhar esse nosso evento, de dar aquele like, é bom, ajuda o trabalho, é importante vocês estarem atentos que vocês estão nos ajudando, dando like, compartilhando a oportunidade de termos mais eventos no canal, que a gente possa levar o nosso conhecimento, é maior, você começa a ampliar o seu acesso. a gente. Eu quero ver o pessoal, os portos, os pessoais, as pessoas que vivem, moram no Centro-Oeste, moram em áreas que não tem porto, acompanhado pelo marítimo, mas que vivem numa área fluvial. vem aqui, né, participar com a gente, interagindo, importante, interação, participação. Bem, já estou bem pertinho aqui, alguns poucos metros aí, mais uns 200 metros, a gente já vai estar passando pela entrada do Porto Cabedeiro, está aqui um pouco congestionado aqui hoje. movimentação de veículos que estão tendo acesso ao porto, que é uma operação, lembrando que a gente não vai acessar a área portuária, né, a gente só vai chegar aqui na frente do porto aí, mostrar para vocês, mas esse é o caminho que recorremos, né, mostra para vocês aí, para quem sai de Recife, como é que você faz para, como referência, né, chegar aqui no porto de Cabedeiro. Acho que a gente vai ter que fazer alguma arrumaçãozinha aqui, que o trânsito está meio travado. Vamos lá, vamos ver. Seguindo em frente. Até no embarque, né, as carretas aqui descarregadas, vocês podem ver, né, o porto pequeno, mas de grande movimentação, e estamos aqui, ó, isso aí, a carreta está aqui na balança, né, de acesso, e aqui a entrada do Porto de Cabedeiro. Autoridade Portuária, algumas reformas, vamos ver se a gente consegue aqui, mas aqui é contramão, então, vamos ter que continuar em frente. Aqui vários escritórios, né, de despachante aduaneiro, pessoal de conferente, aqui à direita o Ogmo, Sindicato dos Portuários, algumas agências marítimas, ali na frente, à direita, você pode ver o silo, né? Preciso observar o silo, vamos seguir aqui no muro, e dar acesso aqui, não dá acesso, né, mas lá no final tem o terminal pesqueiro, tive o terminal pesqueiro, né, E hoje atua também como apoio da pesca, mas não da pesca mais industrial, né? Aqui a entrada do terminal pesqueiro, aqui é de direita, seguindo aqui, essa vila aqui do lado da área portuária, né? Bem, vamos fazer o retorno, né? Essa rua não tem saída. Vamos seguir. Aqui. Pra saída Pra saída Da área portuária, aqui, né? Obrigado você que esteve aqui comigo, aqui, pegou carona, distância, né? Se você fosse levar em consideração, né, o tempo corrido, claro que a gente não vai publicar Dessa forma, Mas, Deu mais, quase três horas de movimentação, De trânsito. Congestionamento aqui, congestionamento ali, É, já não pode seguir em frente, E pegar caminho pra BR 230, pra retornar pra Recife, Caso você esteja saindo aqui do Cabedelo, pra Recife, BR 230 também, sentido ao norte do país, ao nordeste, Rio Grande do Norte, Ceará, estrada duplicada. Ah, valeu! Muito obrigado aí pela atenção de vocês, pela paciência, pelos comentários, por compartilhar, por curtir. A conexão MTZ tá aqui presente, né, trazendo o universo portuário pra sociedade. E vamos seguindo, vamos seguindo em frente, porque... Atrás vem gente, muito obrigado, gente! Forte abraço a todos! Até o próximo conversão sobre portos na estrada! Tchau! 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 Obrigado.